Nessa nossa aula do número 6, última aula dessa segunda etapa, terceiro bimestre do primeiro ano, a gente vai fazer exercícios vestibulares sobre o assunto de equações e inequações modulares. Então, começando por essa questão da UFRN, que diz o seguinte, durante o ano de 1997, uma empresa teve seu lucro diário dado por essa função aqui, L de X igual a 50, vezes a soma desses dois módulos, o módulo de X menos 100, somado com o módulo de X menos 200. Onde esse X pertence ao conjunto que vai de 1 até 365, correspondendo cada um desses números naturais a um dia do ano. E L é o lucro em reais. Então, pertence que determine em que dias do ano o lucro foi de 10 mil, isso foi uma questão discursiva dessa prova. Bom, como aqui é uma soma de módulos, nós já fizemos exercícios semelhantes, tá? A gente primeiro deve fazer o quê? Estudar individualmente cada um desses módulos a partir da definição de módulo. Então, o módulo de X menos 100, por definição, vai ser igual a X menos 100 ou vai ser igual a menos X mais 100. É assim, gente. O módulo de X menos 100 é igual a ele mesmo, tirando o módulo. Ou, tirou o módulo e você troca os sinais. X ficou menos X, menos 100 ficou mais 100. Vai ser esse primeiro caso, se o que tem dentro do módulo for maior do que ou igual a 0. Acarretando nesse caso, que X é maior do que ou igual a 100. Caso contrário, maior do que ou igual a 100, o contrário disso, a negação é X menor do que 100. Então, vai ser esse segundo caso. Fazendo o mesmo com outro módulo, o módulo de X menos 200 vai ser igual a quê? Por definição, a X menos 200 ou menos X mais 200. Esse primeiro caso, quando X menos 200 ou maior do que ou igual a 0. Acarretando que X é maior do que ou igual a 200. E, caso contrário, menor do que 200. O módulo de X menos 200 vai ser inserido dessa forma, trocando os sinais. Muito bem. Estudando individualmente os módulos, a gente agora vai precisar de uma tabela para estudar o comportamento de toda essa função. Então, para isso, vou colocar aqui o módulo de X menos 100. E vamos representar seu comportamento nessa primeira linha da tabela. O módulo de X menos 200 vai ficar aqui nessa segunda linha da tabela. A soma deles. Vou representar a soma pela palavra soma. A soma dos módulos vai ficar nessa terceira linha. E a gente ainda tem, veja que na função, esse 50 está multiplicando a soma desses módulos. Então, já vou colocar aqui 50 vezes essa soma. Nossa tabela vai poder representar tudo isso. Precisamos ainda colocar essa tabela para separar as colunas. Esses números que determinam o comportamento do módulo em ordem crescente. 100, 200. Então, digamos que aqui eu coloque o 100. E aqui, 200. Em ordem crescente. Não é necessariamente uma ordem de aparição. E agora sim, mediante o que a gente viu da definição de módulo, para valores em que X é maior do que 100. Esse módulo é igual a X menos 100. Então, por isso, que aqui é o valor de 100, maior que 100 à direita. Então, esse módulo à direita de 100 vai ser igual a X menos 100. X menos 100. Porque se é maior que 200, logicamente é maior que 100. Para valores menores do que 100, ou seja, a esquerda de 100, ele vai se comportar dessa forma. Menos X mais 100. Façamos o mesmo para outro módulo. O módulo de X menos 200 vai ser igual a ele mesmo. Sem o módulo, para valores maiores que 200. Então, aqui, ó. O módulo de X menos 200 é igual a X menos 200. Para valores maiores que 200. E para valores menores, ele vai ser menos X mais 200. Então, aqui é menos X mais 200. E aqui também é menos X mais 200. Agora, a gente vai fazer a soma entre os módulos, tá? E vamos registrar o resultado aqui. Então, menos X com menos X dá menos 2X. 100 mais 200 dá 300. Somando agora esses dois da coluna do meio. Esse X com menos X dá 0. Menos 100 somado com 200 vai dar 100. E somando esses outros aqui. X mais X dá 2X. Menos 100 com menos 200 dá menos 300. Muito bem. Finalmente, a função já disse que essa soma vai ser multiplicada com 50. Então, façamos essa multiplicação aqui. 50 vezes menos 2X dá menos 100X. 50 vezes 300 vai dar mais 15.000. 50 vezes 100 dá 5.000. E 50 vezes essa expressão aqui vai dar 100X menos 15.000. Então, a nossa função L pode ser escrita assim. Nossa função L pode ser escrita assim. Ela vai ser menos 100X mais 15.000. Menos 100X mais 15.000. Para valores menores do que 100. Ela vai ser sempre 5.000. para valores de X entre 100 e 200. Valores de X entre 100 e 200. Lembrando que X é a quantidade de dia, já. Ou melhor, cada dia do ano. E vai ser 100X menos 15.000. Menos 15.000. Se o X for maior do que ou igual a 200. Então, essa é a nossa função L. E aí, queremos o quê? Queremos saber, determinar em que dia do ano o lucro vai ser de 10.000. Então, para dias de dia do ano menor que 100, a gente vai usar essa função aqui. Se X for menor que 100, Então, a gente vai ter menos 100X mais 15.000 Igual a quanto? Que nós queremos que seja igual a 10.000. Gente, resolvendo essa equação, subtraindo 15.000 nos dois membros, que eu vou ficar com menos 100X igual a menos 5.000. Multiplicando por menos 1, eu posso simplesmente retirar esse sinal de menos. E aí, a gente vai achar que X, dividindo ambos os membros por 100, X vai ser igual a 50. Então, a gente achou já uma das respostas. Um dos dias do ano em que o lucro foi de 10.000. Foi no dia de número 50. 50 dia do ano. Para esse valor aqui, para esse comportamento aqui no meio, para os dias que vão de 100 a 200, o lucro vai ser sempre igual a 5.000. Vai ser constante. Não vou nem fazer conta. Aqui não vai ser 10.000 de maneira alguma. Agora, para valores maiores do que ou iguais a 200, a gente vai ter esse comportamento aqui, que é 100X menos 15.000. e queremos que isso seja igual a 10.000. Resolvendo, vai ficar 100X igual a 25.000. E, dividindo ambos os membros por 100, a gente vai ter X igual a 250.000. achamos o segundo dia em que o lucro foi igual a 10.000. Pessoal, qualquer dúvida, poste aí nos comentários. Bem, nessa segunda questão, foi a questão da UFPE, ela não é contextualizada, ela diz assim, sendo A e B subconjuntos definidos ou aqui está o conjunto A e aqui está o conjunto B, perdem a interseção desses dois conjuntos. Então, para determinarmos exatamente quais são os números que fazem parte, compõem o conjunto A, a gente precisa resolver essa equação que aparece ali dentro do conjunto. Então, façamos isso, tá? X menos 1, módulo de X menos 1, maior do que 4. Como é que a gente resolve essa inequação? Com a inequação do tipo maior do Q, a gente vai converter ela em duas inequações simples. Retiramos os módulos e escrevemos a mesma coisa, sendo que aqui eu vou colocar O. Inverte a desigualdade e o sinal no segundo membro. X menos 1 menor do Q menos 4, tá? Já fizemos isso em exercícios anteriores, estamos relembrando agora. Do tipo maior Q, a gente faz isso. Aproveitando, se for do tipo menor Q, X mais 2, X mais 2 menor que 3, aí o que a gente faz? Escreve o X mais 2 entre o 3 e o menos 3. equivale a reescrever essa equação sem o módulo e quando for reescrever a outra, fica X mais 2 maior que menos 3, muda os sinais. A exemplo dali. Sendo que aqui a gente tem um I, tá? Eu dizia justamente isso, ó, quando for do tipo menor Q, equivale a dizer que eu tenho X mais 2 menor do que 3, só retirando o módulo, e inverte os sinais. X mais 2 era menor, agora passa a ser maior do que ao invés de 3, menos 3. Pode ver que essa escrita é essa mesminha. X mais 2 menor do que 3 tá aqui, ó, literalmente. E se menos 3 é menor do que essa expressão, se menos 3 é menor, é porque essa expressão é maior do que menos 3. Então é a mesma escrita, tá? Maior que ou menor que I. Lembra disso, tá certo? Tudo bem. Aqui somando um aos dois membros, você vai ter X maior do que 5, é a solução desta primeira, desta primeira, e na equação, somando um aqui, você vai ter X menor que menos 3. A solução desta, segunda, e na equação. Como queremos a solução desta aqui, e aqui é um ou, eu preciso, então, dos dois conjuntos, tá? Então a solução 1, a solução, a solução do conjunto A, tá? Ou ainda o próprio conjunto A, né? vai ser X maior do que 5 ou X menor do que menos 3. Isso aqui, podemos dizer que é o próprio conjunto A, tá? Escrever o conjunto A assim, vou escrever desse outro jeito, claro, precisaria de dizer que era X pertencente aos reais, vou escrever isso aqui, tá? X pertencente aos reais, tais que X maior do que 5 ou X menor do que menos 3. Tudo bem, como eu dizia, isso é o próprio conjunto A. aqui do outro lado, a gente vai ter, resolvendo essa inequação, subtraindo dois dos dois membros, X menor do que 1, que o 2 passa pra cá, menos 2, 3 menos 2 dá 1, e aqui vai ficar, sim, essa é a solução dessa inequação, subtraindo 2 aqui, vai ficar X maior do que menos 5, porque menos 2 com menos 3 dá menos 5, só que aqui é um I, né? Então deve acontecer isso e isso simultaneamente. Então a solução dessa inequação correspondente ao conjunto B, que vai ser o próprio conjunto B, é X pertencente aos reais, tal que o X ele está entre menos 5 e 1. Pode ver, X é menor do que 1 e ele é maior do que menos 5, X maior do que menos 5. Muito bem, gente, essa aqui é a solução desce na equação modular que representa o próprio conjunto B. Mesma coisa eu digo aqui, só que eu quero a solução, ou melhor, nós queremos a interseção de A com B. Então a gente precisa fazer o seguinte, fazer aqui o conjunto A, uma linha aqui para representar o conjunto A, outra linha para representar aqui, o conjunto B, na verdade, linha em tenda reta real, e agora a interseção de A com B, que é o que nós queremos finalmente, né? Precisamos colocar esses números que a gente encontrou como resultado em ordem crescente aqui na interseção, então menos 5 vem primeiro, depois menos 3, depois 1 e 5. Podem ver que não há necessidade de ter uma escala entre eles, certo? Só precisa, sim, que eles estejam em ordem crescente. como todos os sinais são de desigualdade maior que e menor que, então não tem o maior é igual ou o menor é igual, então as bolinhas são todas abertas. Vamos representar então a solução, ou melhor, o conjunto A aqui nessa reta de cima. É o 5 e o menos 3. Então queremos os maiores, os números reais maiores do que 5 e menores do que menos 3. Agora representando essa outra, o menos 5. o menos 5 e o 1. Queremos os números reais entre eles. Isso aqui, ó. E a nossa solução vão ser aqueles números que estão aqui e aqui simultaneamente. Tem A e B. Aqui não acontece, aqui sim, então essa parte vai ser achurada também na solução, ó. Aqui não, aqui também não, e só, né? Nem aqui. Então a solução, ou melhor, interseção de A com B, solução para a nossa questão, é x pertencente aos reais, tais que x está entre menos 5 e menos 3. Qualquer dúvida, só perguntar aí nos comentários. Bem, vejamos mais uma questão discursiva, dessa vez da UFRJ, diz o seguinte, o volume de água em um tanque varia com o tempo de acordo com a função, esta função aqui, que é a função 10 menos o módulo de 4T menos 2, menos o módulo de 2T menos 6. Muito bem, e T pertence aos reais. Nesta função, VT é o volume medido em metros públicos após T horas. Então, VT é o volume medido após T horas. contadas a partir das 8 horas de amanhã. Então, vejamos, se T for 0, são 8 horas de amanhã. Se T for 1, 8 mais 1, 9 horas de amanhã. E assim, consequentemente, T for 2, 10 horas. Quer-se saber os horários, início e fim, o intervalo, em que o volume permanecerá constante. Muito bem, aqui a gente tem uma subtração entre módulos. Ou ainda, observe que VT vou botar assim, observe que VT pode ser escrito com Perceba essa outra escrita para essa função. 10 menos, aqui tem menos e aqui tem menos. É como se eu colocasse o menos em evidência. Tá? Há um parênteses e os módulos vão ficar dentro do parênteses, só que somando. 4 menos 2T somado, somado com 2T menos 6. 2T menos 6. Note que é a mesma forma, a mesma escrita. Eu coloquei assim, só para ficar mais evidente, como na questão 1, que eu tenho uma soma entre módulos. Eu poderia trabalhar a diferença do mesmo jeito, tá? Naquela tabelinha a gente subtrairia as funções. Bom, mas já que escrevi assim, então, o que é que a gente fez na questão 1? primeiro, eu fui estudar cada módulo desse em separado, 4 menos 2T é igual, por definição, a ele mesmo, 4 menos 2T ou menos 4 mais 2T, né? Igual a ele mesmo, tirando o módulo, tirando o módulo agora, trocando os sinais. vai ser esse caso de cima, se o que tem dentro do módulo, que é 4 menos 2T, for maior do que ou igual a zero. Somando 2T aos dois membros desse na equação, você tem 4 maior do que ou igual a 2T. Dividindo por 2, 2 é maior do que ou igual a T. que é a mesma coisa de dizer que T é menor do que ou igual a 2, né? Se 2 é maior do que T, T é menor do que 2. Muito bem, e aqui vai ser o caso contrário, né? Aqui, se T é menor do que ou igual a 2, aqui T é maior do que 2. Passamos o mesmo para o outro módulo. 2T menos 6. 2T menos 6 vai ser igual a ele mesmo, 2T menos 6, ou igual a menos 2T mais 6. Vai ser igual a 2T menos 6 se o que tem dentro do módulo, que é 2T menos 6, for maior do que ou igual a zero. O que corresponde, passo o 6 para o outro lado, 2T maior do que ou igual a 6. Dividindo por 2, T maior do que ou igual a 3. Caso contrário, T menor do que ou igual a 3. T menor do que ou igual a 3. Então, a gente viu como se comporta individualmente por definição cada um desses módulos. O que é que nós fizemos na questão 1? Agora, a gente construiu uma tabela. Vamos fazer isso, tá? Então, primeiramente aqui para 4T, vamos fazer assim. 4 menos 2T, vai ser essa primeira linha aqui, para 2T menos 6, o módulo 2T menos 6, vai ser essa segunda linha, essa segunda linha, para a soma deles dois, vou colocar assim, exemplo que eu fiz lá, tá? Soma deles dois, vai ser essa terceira linha, e temos ainda 10 menos essa soma, né? 10 menos essa soma, que corresponde à própria função. Ok? Fica sendo esse último urbão aqui. Então, precisamos agora colocar esses números que delimitam o comportamento do módulo. Então, aqui vai ficar o 2, e aqui o 3, lembrando que tem que ficar em ordem crescente, né? E agora vamos ver. Para valores menores do que 2, o módulo 4 menos 2T é igual a 4 menos 2T. Para valores maiores do que 2, a gente vai trocar o sinal, né? Então, vai ficar menos 4 mais 2T. Menos 4 mais 2T. Para valores maiores do que 2. Já no segundo módulo aqui, para valores maiores do que 3, 2T menos 6. Para valores maiores do que 3, o módulo 2T menos 6 é 2T menos 6. Aqui, a direita do 3. E para valores menores do que 3, ou seja, a esquerda do 3, vai ser menos 2T mais 6. Menos 2T mais 6. Menos 2T mais 6. Muito bem. Somando agora. Menos 2T com menos 2T dá menos 4T. E 4 com 6 dá 10. Aqui no meio, quando a gente soma essas colunas de meio, 2T com menos 2T dá 0. E 6 com menos 4 dá 2. E aqui, nessa última coluna, 2T com 2T dá 4T. menos 4 com menos 6 dá menos 10. Ok? Agora a gente vai fazer 10 menos a soma. Então, 10, vou substituir isso aqui. 10 menos menos 4T assim, menos com menos 4T. 10 menos 10 dá 0. Então aqui é só 4T. Agora, 10 menos 2 8. E a mesma coisa aqui que eu fiz na primeira coluna aqui na U. 10 menos menos 4T e 10 menos menos 10 menos com menos dá mais. 10 mais 10 dá 20. Ok? Muito bem. O que é que nós queremos? Queremos saber quais os horários em que o volume permanece constante. o volume é VT. Ou seja, a nossa função permanece constante. Vou escrever assim para ficar mais claro. Aqui é o primeiro passo. Aqui é o segundo passo. Aqui é o terceiro passo. aqui é o terceiro passo. Então, a nossa função ficou então escrita dessa maneira. Ela vai ser igual a 4T se o T for o quê? menor do que 2 vai ser igual a 8 constante igual a 8 se o T estiver entre 2 e 3 vai ser igual a 8 e vai ser igual a menos 4T mais 10 não, mais 20 menos 4T mais 20 se T for maior ou igual do que 3 e aí queremos então o início e o fim em que o volume permanece constante permanece constante aqui ó quando o T foi igual a 2 e menor do que 3 volume constante e se a a gente começa a contar a partir das 8 então T igual a 2 vai dar ó 8 horas mais 2 dá 10 e 3 até as 11 tá? antes de 11 11 que é 8 mais 3 tá? tá assim 11 que é 8 mais 3 então entre 10 e 11 horas o volume permanece constante permanecerá constante entre 10 e 11 horas qualquer dúvida poste aí nos comentários e para finalizar essa nossa aula vejamos essas duas questões iniciando aqui pela questão 4 observem que os itens A e B são bem parecidos só diferem pelo sinal da desigualdade coloquei isso de propósito para poder deixar bem claro quando a gente vai precisar estabelecer uma condição de existência ou não na solução de uma equação modular tá? note que esse item B precisa de uma condição de existência condição de existência pois se x mais 5 fosse veja que ele precisa ser maior do que 0 pois se ele fosse menor do que 0 se ele fosse negativo então a gente não estaria interessado em resolver uma equação modular que aqui certamente dá positivo menor do que algo negativo isso nunca ia acontecer a solução seria vazia então para que faça sentido procurar a solução eu estabeleço a condição de que x mais 5 deve ser positivo nem igual a 0 não pode ser porque como aqui eu quero menor então eu teria algo positivo menor do que 0 então ok condição de existência x mais 5 maior do que 0 que acarrega dizer que x é maior do que menos 5 muito bem aqui não há necessidade de estabelecer condição de existência por quê? porque mesmo que isso seja negativo note que aqui é positivo então sempre vai haver solução tá? então vamos lá resolvendo agora que sem condição de existência para cá não precisa eu vou colocar a observação observação não precisa de condição de existência muito bem então resolvendo a inequação do tipo maior que você vai transformar em duas inequações simples duas inequações simples separadas por um ou a primeira é só virar o modo a segunda a gente inverte o sinal da desigualdade e os sinais do segundo membro ok né? agora resolvendo subtraindo x dos dois membros aqui dá x maior do que subtraindo um dos dois membros 4 e aqui somando x aos dois membros 3x subtraindo um dos dois membros menos 6 e dá x menor do que dividido por 2 menos 2 então a solução desta inequação aqui vai ser x pertencente aos reais tal que x é menor do que menos 2 ou x é maior do que 4 de fato né? ok? já nessa outra como é do tipo menor que a gente não vai usar um o vai usar um i então vai ficar 2x mais 1 menor do que x mais 5 ó simplesmente tirei o módulo e 2x mais 1 maior que ó o sinal e inverso o sinal do segundo membro é exemplo do que a gente fez ali é subtraindo x dos dois membros aqui dá x menor do que subtraindo um dos dois membros 4 mesma coisa e aqui também vai dar a mesma coisa vai dar 3x menos 6 vai dar a mesma coisa x maior que menos 2 confere né? 3x menos 6 dividido por 2 só que aqui é um i a solução a solução aqui é x pertencente aos reais tal que o x está entre menos 2 e 4 ok? o detalhe o detalhe é que veja que esse intervalo é maior do que menos 5 por exemplo digamos se eu tivesse achado só por exemplo tá? se eu tivesse achado é vou botar assim por exemplo se eu tivesse achado é esse intervalo aqui sendo a menos 7 menor que x menor que 4 e aqui está dizendo x maior que menos 5 então a solução mesmo seria menos 5 menor que x menor que 4 tá? porque eu teria que atender a condição de existência ok? ficou claro? qualquer dúvida poste aí nos comentários agora vamos finalizar mesmo a questão 5 da décima equação qual dessas alternativas é a correta primeiro observe que dizer que x é maior do que esse módulo negativo é a mesma coisa que dizer que esse módulo negativo é menor do que x se x é maior tá? então a parte do módulo é menor beleza né? essa escrita aí multiplicando por menos 1 então eu tenho módulo de x mudo o sinal aqui maior do que menos x beleza? pronto é justamente por isso que eu fiz questão colocar questão 4 a gente não vai precisar nesse caso de uma condição de existência tá? não precisamos basta resolver aí na equação modular se é maior que é do tipo o então eu vou ter que x é maior que menos x ou x é menor mudo o sinal né? do que menos menos x menos menos x mudando o sinal aqui vai ficar 2x é maior do que 0 de onde x é maior do que 0 e aqui vai ficar x menor do que x o que dá 0 menor do que 0 e isso é um absurdo porque 0 é igual a 0 se eu tivesse encontrado algo do tipo 0 menor do que 3 então a solução seria todo o conjunto real aqui não tem solução tá? pra essa equação na equação 2 não tem solução pra essa equação 1 aqui a solução é o conjunto dos números reais positivos tudo bem e pra ir na equação final pra inicial na verdade né? eu quero a interseção esse conjunto com esse é esse próprio conjunto na verdade eu quero a união se fosse a interseção seria o vazio que era a união nesse conjunto com esse portanto a solução é o R mais esse aqui qualquer dúvida posta aí nos comentários até a nossa próxima aula